Música Pai, no nome poderoso de Jesus Te agradecemos pelo Espírito de sabedoria e revelação Te agradecemos, Pai Que a Sua Palavra tem poder Porque não viemos com palavras de sabedoria de pessoa ziva humana Mas com poder e demonstração Da Tua Palavra Que a pregação da Tua Palavra Sinais e prodígios seguem E a Sua Palavra nos liberta O Teu sangue nos liberta Tua Palavra nos faz crescer e nos tornarmos Livres Então Te agradecemos, Pai Esses são os sinais e prodígios Os testemunhos Do poder da cruz Que o sangue que foi derramado Até mesmo antes da fundação do mundo O Senhor já tinha um plano de derramar o Teu sangue Para nos libertar Para que não mais Pudéssemos cair de um lado para o outro Ou cairmos na sabedoria do homem Ou pela sabedoria do homem Mas pelo poder da verdade Te agradecemos, Pai Pelo óleo da revelação esse dia Liberta-nos, Pai Use os Seus mensageiros hoje Não queremos ouvir Da carne Queremos ouvir Do Espírito Santo hoje Então nós Te agradecemos, Pai Que a Tua Palavra irá Irá Cumprir o propósito pelo qual Ela foi enviada para fazer Libertando o cativo Com os Seus mensageiros Trabalhando com eles O Senhor está O Teu Espírito Santo A mensagem de hoje é chamada Não registre Não registre Nós temos que dizer Não registre O que é amor? É paciência É gentil Em outros contextos não é rude Não é egoísta Muitos da igreja Muitos pregam na TV Muitos pregando por aí Eles são egoístas Porque eles buscam Por ambições Para alimentar suas ambições A palavra fala que Egoísmo é um dos piores Pecados relacionados Na palavra No Evangelho Não se irrita facilmente O amor Não leva em conta Os erros Não leva em conta Não conta Os erros Não é rude Não insiste em seu próprio caminho Não é irritável Ou ressentido Não desonra os outros Não irrita facilmente Isso é o outro contexto I don't know Do you use the different word In record Recordar Because the other one said No account This one says No record Não fala para não contar os erros Agora fala para não guardar Nenhum registro De erros Não mantenha Of wrong Não faz um registro Ou em memórias O erro Does not behave rudely Não se comporta Com grosseria Is not provoked easily Não provoque Não busca Os seus próprios interesses Meditates Medita Thinks Pensa No evil Não pensa no mal Não provoca The bottom line E o ponto é Love Amor Never Nunca Gets offended Se ofende Nós nos ofendemos Às vezes Então o amor Não tem aperfeiçoado Em nós Mas a função De Deus O que o Espírito Santo Faz conosco É Quando nós Nos tornamos Seus filhos e filhas Ele quer que nós amemos Qual é Os problemas Que impedem O amor De fluir E impede De estar ofendido E impede A cura De ser curado Waiting for the problem Esperar por um problema Always waiting for the problem Sempre com expectativa Por um problema Rejection Rejeição Being let down E ser decepcionado But love Does not Mas o amor Não Expect Não tem expectativa Expectation Não fica com expectativa That always messes us up Que sempre nos bagunça Sometimes we're expecting something From somebody But we're not gonna get it As vezes nós esperamos E temos expectativas Em receber algo De alguém E nós não recebemos Because man Will let us down Porque o homem Sempre irá nos decepcionar But we can only expect Mas nós temos que apenas esperar What God has showed us to expect Aquilo que Deus tem nos mostrado Para ter expectativa Então a nossa expectativa Needs to turn back on us Tem que estar For us to expect What God is expecting from us Tem que estar em nós Para esperarmos apenas Aquilo que Deus tem Para que nós tenhamos expectativa False burdens E no caso de fardos falsos Burdens we put on one another Or ourselves That God has not put on us As vezes nós mesmos Colocamos fardos Sobre nós E sobre os outros E algo que Deus mesmo Não colocou sobre nós Todas essas coisas Podem trazer à luz A ofensa Dar vida A ofensa Ah, eu estava esperando Ele comprar Para mim alguma coisa Eu esperava Que ele falasse Alguma coisa Agradável Para mim Eu esperava Que o meu pai A ofensa De visit Eu esperava Que o meu pai E minha mãe Viessem me visitar Eu estava na expectativa Que essa pessoa Chegasse até mim E dissesse Olha, eu sinto muito Me perdoe E estamos esperando Estamos esperando E nessa espera Começamos a ficar Ofendidos Começamos a entrar Em um lugar Que não é o amor Expectativa É uma das coisas principais Que impede o amor Que pare o amor O amor não ofende O amor não ofende O amor não ofende E o amor não ofende Não ofende Nem se ofende All the time We say Oh, I love you Brother We come to church A big smile But in our heart We have offense Muitas vezes Nós chegamos Ah, meu irmão Eu te amo Dá um abraço Mas nem no coração Tem ofensa Tem coisas lá do passado Que nós estamos aguardando E falta de perdão E eu vou ir profundo Ali Porque no sistema religioso No mundo Nós temos um conceito errado Uma mentalidade errada Sobre as palavras Na qual Jesus estava liberando Pregando e ensinando E por isso que muitos Hoje se encontram Escravizados Isso não quer dizer Que nós seremos perfeitos Mas se nós temos A definição correta A revelação correta O significado correto O significado certo Da palavra E não aquilo que o homem Tentou trazer Na definição E nem segundo o pensamento De alguém Mas algo que veio De antes Pré Lucas capítulo 10 21 23 E ele tornando-se Aos seus discípulos Disse-lhe em particular Abençoados são os olhos Que veem as coisas Que vós vedes E até mesmo no contexto De toda a palavra Até mesmo em Apocalipse E durante o momento Em que Jesus pregava Ele falava Eu estou falando Para aqueles que têm Ouvidos para ouvir Ouvir aquilo que o Espírito Santo Está dizendo E todos que estavam ali ouvindo Têm semelhantemente Os ouvidos Como nós temos hoje Mas ele fala Nem todos irão ouvir Aquilo que vocês estão ouvindo Nem todos irão ver Aquilo que você está vendo Então o fato de alguém Estar dizendo alguma coisa Não significa Que nós estamos ouvindo De fato Porque nós temos Um ouvido que Vem da parte Da nossa alma Do nosso próprio Espírito Agora quando temos Ouvidos para ouvir Os nossos olhos Começam a ver O amor não se ofende As pessoas estão Sempre ofendidas E ali Ao fazer isso Elas estão quebrando Os dois mandamentos Você entende Que quando nós Quebramos os dois mandamentos Nós colocamos Debaixo da lei novamente O que você quer dizer com isso? É muito simples Jesus disse Todos os dez mandamentos São resumidos Desses dois mandamentos Amo a Deus Com toda a sua mente E entendimento Com toda a tua alma E amo o teu próximo Como a ti mesmo Então Você não estará Debaixo da lei O amor nos liberta De não estar debaixo Da escravidão Da lei Versículo 24 Porque eu vos digo Que muitos profetas E reis desejavam Ver as coisas Que vós vedes E não as viram E ouvir as coisas Que vocês estão ouvindo E não as ouviram E por que? Porque a palavra Se tornou carne Se tornou carne E habitou entre o homem Eles ouviram Antes de Jesus E Jesus antes Antes de Jesus Era a lei Então antes tinham Os fariseus Tinham os saduceus Tinham os escribas Mas Deus agora Se tornou carne O início Era a palavra A palavra estava Com Deus A palavra era Deus E Deus enviou A palavra E a luz Veio Até o mundo E veio a luz Para os nossos pés Mas nós temos Que ouvi-la Eu não tenho Que apenas Ouvir alguém Ler pra mim A letra estava morta Antes do Espírito Vivificá-lo Jesus veio Para trazer o Espírito Que estava morto No jardim E ele trouxe Volta pra vida Então Jesus Se tornou o pão da vida Ah, mas os seus pais Comeram o pão no deserto Mas eles morreram Moisés veio com a lei E todos vocês Foram batizados Em Moisés Mas agora Eu enviarei O meu filho Eles irão batizar Você na palavra Ele irá batizar Você na palavra Ele irá batizar Você em Jesus Para que você Possa ter ouvidos Para ouvir E olhos Para ver Como muitos Podem Não podem Ver e ouvir Porque estão Debaixo De uma falsa lei E uma falsa graça E estão enganados Estão vivendo Debaixo De um sistema religioso Uma forma de Deus Mas que Ela Ela nega O poder de Deus Vivendo Numa graça Mentirosa Gerada Pelo sistema Ouvindo Essas coisas Que vós ouvides E não as ouviram Behold A A certain lawyer Eis que um certo doutor Stood up Se levantou See in English translation It's law And Y E R A tradução A tradução em inglês É L A W Law E W R Which is Somebody that works For the legal system Isso significa Alguém que trabalha Para o sistema Prosecutor Prosecuting a case Against you Is a lawyer Quando alguém Está ali Fazendo Algo contra você É um Advogado Is a lawyer Advocate Is a lawyer In USA Which is Law Law Spelt lawyer Which is the law Lawyer Que significa Lei A representative Ele é a dável Lei Representante Da lei So Então Lawyer Stood up Se levantou Tempting him Tentando e dizendo Say master Mestre What shall I do To inherit Eternal life O que eu farei Para herdar A vida eterna He said to him E ele disse Para ele Jesus Jesus disse What is written In your law O que está escrito Na sua lei Na lei How do you read it Como você lê ela See he said How do you read it Como você lê ela Isso que ele falou He's saying I want you to see it And hear it Percebe Ele quer que você Vê Mas ele não podia Vê e ouvi-la Então ele perguntou Como que você lê ela Verse 27 He answered He said thou shalt Love the Lord thy God With all thy heart With all thy soul And with all thy strength And all thy mind And thy neighbor As thyself Versículo 27 E ele respondendo Ele disse Amarás o Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E com todas as suas forças E com toda a tua mente E o teu próximo Como a ti mesmo Então ele disse Thou has answered Corretamente Tu respondestes Corretamente This you shall do And live Faça isso E viverás Mas ele See the lawyer Esse que é o lawyer See that's what we always try to do Representante da lei É esse Que as vezes nós tentamos fazer Justificar nós mesmos Defender nós mesmos Então o que nós estamos tentando Nos defender perante as pessoas I don't want to be in love I want to be back in the law Eu não quero estar Ser a lei Eu quero Ou melhor Eu quero estar debaixo da lei Porque o versículo 29 diz Willing to justify Myself Ele Querendo Justificar a si mesmo Ser ante Jesus Disse a Jesus And who is my neighbor then E quem é o meu próximo então Right Always trying to defend Always trying to defend Always trying to find Something Sempre querendo Definir alguma coisa See those that are That are easy to defend They're always trying to find problems Essas pessoas que são Facilmente ofendidas Estão sempre tentando Achar um problema They're like Pharisees and Sadducees They're lawyers Como os fariseus e sadduceus Lawyers Your L-A-W Your law Y-E-R Your way of seeing things A sua forma de ver as coisas But Jesus said I want you to see things The way I see Mas Jesus disse Eu quero que você vea as coisas Da forma que eu vejo as coisas Jesus simply said Who is your neighbor Então Jesus And he gave a parable Ele Jesus Ele perguntou Quem é o seu próximo Então Jesus deu uma parábola pra ele There was a man on the side of the road Tinha um homem do lado da rua He was beat up E ele foi ferido He was robbed E ele foi roubado And he was sitting there E estava lá And he was all messed up Estava Todo machucado And then he said And a lawyer walked by E ele disse que esse lawyer Passou Por ele E ele passou por perto E eu poderia acrescentar outras coisas Pra fazer a história ficar mais agradável E um sacerdote passou perto O que ele fez pra merecer isso Espero que ele venha no domingo pra confessar Porque, claro, como você está nessa situação como lawyer Nesse caso, o sacerdote Ele pensa que deve ter feito alguma coisa Deve ter feito alguma coisa Deve ter falado alguma coisa Alguma coisa está errada E o fariseu passou perto Oh, se você estivesse na igreja Nada teria acontecido com você Blá, 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 blá Blá, 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 blá E ele falou para o atendente E falou para Here's some money Para o atendente Aqui está o dinheiro E se o valor for mais do que esse A próxima vez que eu passar na cidade Let me know how much more And I'll pay you then Só me informar que eu irei pagar And he said Who out of all these people E a pergunta é Quem são essas pessoas That walked by this guy That just got beat up and robbed Que passaram por esse cara Que foi machucado Was his neighbor Era o vizinho deles And he said the Samaritan E ele disse para o Samaritano Well, we know The aspect and the way of a Samaritan Was Nós sabemos do aspecto E o caminho do Samaritano era They were the lower people They weren't like the Jews Ah, eles eram uma pessoa Menos vista They were the lower class They were not allowed to Duma classe menor They weren't really allowed to hang out with the Jews Or go to the places where the Jews Eles eram impedidos De poderem andarem com os judeus And he said Yes, this Samaritan was His neighbor Oh, e ali falaram O Samaritano era o seu vizinho So we know that Jesus said All the law hangs upon these two things First, loving God Gira em torno dessas duas coisas Second, loving one another Amar a Deus E amar o próximo Um dos outros In 1 John 4,8 says Em 1 João diz He that loves not Aquele que não ama Doesn't know God Não conhece a Deus For God is love Porque Deus é amor So you wanna look like Jesus Você quer parecer como Jesus You better look like love É melhor você parecer como amor E a lot of people E eu estou te dizendo Muitas pessoas Na igreja No sistema religioso E no lugar de trabalho Até Elas tem uma definição errada Do amor Do falso amor Porque muitos decidiram De como deve parecer o amor Mas Deus decidiu O que amor de fato é Não é aquilo que o homem decidiu Deus disse Amor é a cruz Amor não é dar um sorriso Você não pode dizer que ama alguém E está ofendido Amor É diferente do conceito Que nós achamos Que amor é Essa mensagem Não é sobre amor Estou apenas Construindo uma fundação Porque essa mensagem é sobre Perdão e ofensa Mas aquele que não ama Não conhece a Deus Ah sim Eu sou um cristão Ah sim Eu te amo Eu te amo muito Oh irmão Eu te amo Te amo Quando passa Isso a palavra refere como É algo de lábios Apenas de lábios Eu vou te mostrar O que amor verdadeiramente é Deus não nos deu apenas um livro Para nos mostrar o que é amor Ele mesmo veio em forma de homem E foi chamado Jesus Emmanuel Deus conosco Então ele nos deu uma representação Então se alguém tentar definir o amor Diferente do que estar Na palavra Eles estão pregando um evangelho ambicioso E egoísta E são mentirosos Amor Ele não se comporta com grosseria Não busca os seus interesses Muitas vezes nós fazemos alguma coisa Ou às vezes é muito bom Para que as pessoas possam ver que nós somos bons Ou muitas das vezes Como o mundo Porque lá no final nós esperamos receber de volta amor Esperar receber retribuição O amor não é provocado Então se nós quebrarmos Quebrar os dois mandamentos Você vive na carne E debaixo da lei E muitos vêm então E entram em acordo ofensivo Com outras pessoas Aí no trabalho Você vai com outra pessoa do trabalho Você não gosta da pessoa E a pessoa que ofendeu seu amigo Aí Essa pessoa ofendeu seu amigo Agora você começa a contar fofocas E encorajar a pessoa a não amar aquela pessoa Casais Muito simples Para os casais De Facilmente acontece Esse acordo ofensivo E às vezes Por não gostar da pessoa É muito fácil de entrar em acordo Ofensivo E agora ficar debaixo da lei Muito fácil de se acontecer Aí você se torna Esse Lawyer A law defender Aquele que defende a lei So Let's break it down Então vamos separar essas palavras In the Bible In the King James Version In English Na versão King James Da Bíblia It says L-A-W Law Diz L-A-W Da lei Y-E-R Y-E-R And it means Law Significa Law Que é lei Your Your law Your Sua Seu Sua lei What do lawyers do? They fight for you Using the law To prove the right And if you prove the right They expect E o lawyer Na tradução por português Seria advogado O que os advogados fazem? Eles lutam por você Usando a lei Para provar que está certo E se provarem que estão certos Eles esperam Então Os advogados estão ali lutando De ambos os lados Um está tentando provar Que você está quebrando a lei E o outro tenta te defender Que você não quebrou a lei E trazendo evidências Diante do conselho E assim que funciona No sistema do mundo E esse era o mesmo sistema Na qual eles utilizavam No tempo de Jesus Mas Jesus veio para trazer Misericórdia Graça e verdade Então agora Debaixo do sangue Jesus defende por nós Ele luta por nós Então nós vemos essa luta Ocorrendo a todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Antes de vir para a igreja Temos ali lutas para vir De acordo com a sua própria Mentalidade Então o que acontece Quando eles querem provar Que você está errado O que eles querem agora é Se eles disserem Se eles disserem Foi acusado Ou está inocente Se você foi culpado Eles querem Retribuição 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 Agora tenta o amor Ou escolha a sua cruz E opere No citado assim Tenta agir Em amor Quando você está querendo Justiça E querendo provar Justiça contra o outro É impossível Por isso que nós misturamos As coisas do mundo E as vezes Parecemos Cristãos Híbridos Queremos viver Debaixo da lei Quando é conveniente Para os nossos direitos Mas quando nós Ofendemos alguém Então nós queremos Estar em amor Engraçado como isso acontece É meia cruz A cruz tem que funcionar Para mim Mas quando tem que funcionar Para você É diferente E Jesus trouxe E Jesus trouxe Essa parábola Para mostrar e referir E trouxe Aí Jesus trazia Alguns Perdoavam pouco Outros Perdoavam pouco E as pessoas Que perdoaram Todos os pecados Essa é uma pessoa Que foi perdoada De todas as suas dívidas Quando chegou O momento dela Perdoar alguém Ela queria Perdoar só um pouquinho E aí No caso Então Vê que você Não se ofende Em outras palavras Você não consegue Pegar a sua cruz E estar ofendido Ao mesmo tempo Paul disse Eu pego a minha cruz Todos os dias E eu morro diariamente Dia após dia Mas nós apenas Escolhemos Pegar a cruz Quando parece Conveniente Para nós mesmos Aí você parece Com essas pessoas Como lawyers Que sempre Tentavam defender A si mesmos Quando chegavam Próximos de Jesus Então se você Está sempre lutando Para si mesmo Isso faz Você é selfish Isso faz De você Alguém egoísta Vou usar Muitas palavras Em inglês Para dar entendimento No que nós estamos Dizendo Então A pessoa Selfish É egoísta Ela é contrária De amor Então você luta Pelos seus direitos Você luta Pelo seu sentimento Você luta Pelas suas feridas Pelos seus planos Pelas suas expectativas Você luta Pelos seus caminhos Você luta Para cumprir Os seus projetos E se torna Bem político Mas perdão Não é algo Que nós fazemos Quando nós somos Ofendidos Ou quando Somos atacados Ou quando Somos traídos Ou quando Somos abusados Ou qualquer coisa Ou qualquer coisa Que aparece Ao nosso caminho Se nós de fato Entendemos O que a palavra Perdão Significa Nós seremos capazes De viver Em paz Justiça Para justiça Porque quando O nosso coração Está sujo Nós começamos A desviar De Deus Aí O único momento Que iremos sentir A presença De Deus É quando Nós chegamos No momento Da adoração Mas nós Nascemos E vivemos Para viver Na sua presença Então você não pode Estar ofendido Com ele Se você estiver Ofendido Com o irmão E irmã Você está ofendido Com ele Porque nós somos O corpo De Cristo Você não pode Estar ofendido Com o Deus E esperar Que a presença Dele Seja Se manifesta Seja manifesta Na sua vida E seja parte Da sua vida E muitos dizem Que muitos Estão doentes No meio de vós Que vocês Não discernem O corpo De Cristo Se você tiver Que Perdoar Que em inglês É forgive Se você tiver Que perdoar Isso significa Que você já Se ofendeu Jesus nunca Teve que perdoar Ninguém Ele perdoou Todos Antes mesmo Dele morrer Deixa eu te ensinar O que significa Essa palavra Porque nunca vi Isso sendo ensinado Em lugar nenhum Deus Deus me mostrou Algo que nunca Foi pregado Forgiveness Has always been An afterthought Forgiven Que a palavra Perdão Sempre refere No nosso contexto Algo passado Depois que algo Aconteceu Quando Jesus Estava dizendo isso Ele estava Referindo ao passado Estava preocupado De vocês Não entenderem Isso Por causa Da barreira Da língua Mas se vocês Pegarem Isso E você Aplicar Isso Ninguém Vai te impedir Ninguém Vai te parar Você será A pessoa Mais amável Que andará Nessa terra Porque nós Fomos ensinados De forma errada E nós assim Por causa disso Vivemos de forma errada Mas quando nós Temos o ensinamento Correto O poder está ali Para liberar Sobre nós Para andarmos Nesse caminho Porque esta palavra A razão pela qual Ela tem essa definição Mas aí nós pegamos Todo o contexto Da Bíblia Não apenas uma escritura Não apenas uma escritura Tudo o que Jesus fez Disse e fez Tinha uma definição divina Da palavra dele E não aquilo que o homem Dizia ser Se você quiser ir para uma universidade E ouvir um espírito De anticristo E pegar todas as definições Daquilo que o homem Ensinou E tentar ler a Bíblia E achar que está entendendo Aquilo que Deus está dizendo E assim ainda Querer ver Aquilo que Deus está vendo Isso é o que Ele está dizendo Antes de acontecer Antes de acontecer Jesus dizia Eu desejo que Eu almejava Que eles pudessem ver Ouvir e vir Mas ele disse Que o príncipe desse século Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que a luz do evangelho Não resplandecesse Mas eu vim para abrir A sua mente Eu vim para abrir Os seus olhos Eu vim para abrir Os seus ouvidos Eu vim Para que você possa ver Graça maravilhosa Que salvou um pecador Como eu Eu era cego Mas agora eu vejo Ah, mas você é um doutor Você é um advogado Mas você é um cego Advogado E um cego doutor Ele não estava referindo Conforme o mundo define É tempo de começarmos a ver Conforme a Bíblia Nos ensina Que no princípio Era o verbo O verbo se tornou carne E ele disse agora Que nós temos a mente de Cristo Por isso que Deus Então agora Ele arranca-nos Do sistema Debaixo do sistema religioso E muitos ainda vão Para uma escola dominical E ainda são ensinadas Ou tendo ensinamentos De um anticristo E tentam forçar ali As suas teologias E formas de ver Sobre as pessoas Mas a palavra de Deus Ela nos liberta Porque se você acha Que tem o direito Que alguma coisa Aconteça com você Então você vai Mas se você Achar Descobrir Que não é A forma dele A vontade dele O caminho dele Porque o caminho dele São mais altos Do que o nosso Então Então Se você tiver Se você tiver Que perdoar Isso significa Se você tiver Que perdoar Significa que você Já esteve Ofendido Ou já está Ofendido Com aquela pessoa E por que todo o tempo A gente vê Irmão Você tem que deixar ir Você tem que deixar isso Você tem que perdoar eles Isso não é o evangelho Você já está vivendo Debaixo da lei E finalmente Você vai naquela pessoa Eu te perdoo Você acha que Deus Está festejando Você é maravilhoso Eu libero eles Eu sou um bom cristão E Deus está ali olhando E dizendo Você nem sabe O que você está fazendo Se você está esperando Por aquela pessoa Para chegar e falar Eu sinto muito Você também Está debaixo da lei Você quer ser liberto Não estou dizendo Que vai ser amanhã Mas você terá Que passar por um processo E assim Deus Poderá fazer isso Ande em meus caminhos Coloque Vista-se Vista-se de Cristo E não faça Não dê provisão Para a carne Para a lei Como fazer isso? Ouvir o Espírito de Deus Não ouvir pregadores mortos Pregando sobre uma letra morta Ou trazendo algo Um ensinamento Da graça Para o futuro Mas Agora Viver na sua revelação De agora Você apenas perdoa Ou você é alguém Que caminha Perdoando Perdoadora Se Deus ou alguém Tem que sempre manter Te lembrando Que você tem que perdoar Você não é uma pessoa Perdoável E muitos Estão Ou utilizam Essa palavra Que agora Já não faz mais sentido Para você Agora Deus Já te libertou Deus já te libertou Antes mesmo De você Ele já te deu A oportunidade Para ser liberto Ou já te libertou Antes Se Jesus viveu Na posição Se Jesus viveu Neste lugar Que ele conseguiria Ele conseguia Perdoar as pessoas Antes mesmo Delas feri-las Antes mesmo Delas pecarem Contra ele O que você quer dizer Com isso? Porque se ele fosse Ofendido Se ele recebesse A ofensa Se ele tivesse Que perdoar Alguém Isso significaria Que ele teria Que tomar A única vez Que ele falou Essas palavras Foi no momento Em que o Pai Colocou todo o pecado Do mundo Sobre o corpo dele Enquanto ele estava Andando sobre a terra Você nunca vê ele Chegando aos discípulos Chegando aos discípulos Apóstolos Oh man We've been Perseguedos Let's get together Let's just Forgive them All today Come on Peter I know you're Ticked off Come on over here Let's just Forgive them Peter Sei que eles Estão sempre Contra você Vamos lá Vamos perdoar eles Quando ele via Todas essas coisas Acontecendo ao redor dele Perdoe 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 E você será Perdoe E você será Perdoado Ele não fala de você Ter que passar por um processo Primeiro Para depois liberar Ele vai dizer Por que você deixou Tocar você Você tem que entender A cruz Por isso que eu vivo Você tem que abraçar Essa vida De viver Na cruz Tenho que ser Um exemplo vivo De como eu quero Que você viva Para que você também Possa agora Viver neste lugar De joia Peace And righteousness De justiça De paz De alegria Paz e justiça Do you think The devil's not gonna Bring people To come at you E você acha que Satanás não irá Levantar pessoas Para vir contra você Do you think you're not gonna be attacked Você acha que não vai ser atacado In this world Nesse mundo In this world You'll have tribulation Nesse mundo Você terá tribulações In this world You'll be persecuted Nesse mundo Você será perseguido In this world Nesse mundo That's why Jesus said Por isso que Jesus disse Right away Bem no início Yeah 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 Before me Antes de mim You lived under the law Vocês viviam debaixo da lei And if somebody Hurt you E se alguém te ofendeu Te machucou Era antes Era olho por olho But now I'm coming Mas agora estou vindo To teach you Para te ensinar How to turn the other cheek Como que vira isso Como que vira How do you turn the other cheek Como que isto é virado You don't even look back Uma expressão Boom Virar o rosto You turn And you just keep going And you let it go Isso Quando você toma um tapa no rosto E você apenas Continua indo Well I'm not gonna hit them Mas espera aí But I'm gonna look at them for a while Não vou bater neles não Mas eu vou olhar pra eles um pouco Let your eyes show them How out of control they are How bad they are Deixe os olhos Seus olhos mostrar pra eles Como fora de controle eles são Mostra pra eles os frutos do Espírito que você tem As vezes você tem muito controle próprio Ou pretendendo Nada acontece That's what Jesus is saying About turning the other cheek Isso que Jesus diz Para virar a sua face Para dar a outra face Quando alguém baterem Intimidate them If he's such a And give them the other cheek To hit again Ou As vezes querer intimidá-los De virar a outra face Para eles baterem também Ele estava dizendo Do not let Não deixe This get Beyond your flesh Não deixe isso Don't let it touch your soul Não deixe isso Despertar a sua carne E entrar na sua alma Don't let it end Não deixe entrar Let's get into the word And prove this Yes Vamos entrar na palavra E provar isso Look at the cross Olha a cruz Revelation forever A revelação pra sempre Revelations forever Revelação pra sempre If Jesus Se Jesus Had to be forced To forgive Conseguia perdoar It would have meant He had gotten offended A palavra diz que Se ele tivesse Que perdoar Significaria Que ele teria Se ofendido Turn to Luke 23 33 23 to 46 Vamos lá Lucas 23 verse 39 Yes Lucas 33 39 Lucas 46 Lucas 33 39 And one of the malefactors E um dos maus feitores Jesus was on the cross Jesus estava na cruz Por eles E um dos maus feitores Que estavam pendurados Um deles Ambos estavam sendo acusados De algum tipo de crime E estavam ali Sendo crucificados E nós sabemos que Jesus Estava sendo crucificado Por um crime Mas um crime Que ele nunca cometeu Ele estava sendo Crucificado Por uma mentira E uma acusação E estava sendo ali Crucificado Debaixo de perseguições E falsas acusações Mas ele estava lá E um dos maus feitores Que estavam lá Pendurado Começou a zombar Dele E nós sabemos Quem era Se tu és o Cristo Salva-te a ti mesmo E a nós E a nós Em outras palavras Ele não estava se humilhando Ele estava vindo Ele estava vindo Como um Lawyer Mas o outro Mas o outro disse Rebuked E o repreendeu Sem Dizendo Tu nem mesmo Temes a Deus Você já está aqui Crucificado Pendurado Ele já estava Defendendo o amor Um estava defendendo A lei E o outro Defendendo o amor E ele disse O que você está fazendo? Você nem mesmo teme a Deus Tenha olhos para ver E ouvidos para ouvir Nós vemos Eles na mesma Condenação Você também Você não consegue ver Que você precisa De um salvador Você está pendurado Sangrando Ainda Estar com essas pessoas Ainda Pesanguidores Você é Pecador Egoísta Nós estamos sendo Punidos Porque nós fizemos Algo errado Essa é a recompensa Dos nossos atos Mas este homem Nada fez De errado E ele disse Ao Senhor Jesus Lembre-me Senhor Lembre-te de mim Quando tu vieres Em teu reino Entrares no teu reino E Jesus não esperou E disse Jesus não esperou Ele dizer Me perdoe Ele já estava Confessando Ele já estava Confessando Já A sua boca Já estava Confessando Aquilo que o coração Estava cheio Apenas lembre-te De mim O pecador Horrível Que sou Lembre-te De mim E Jesus Jesus disse E Jesus disse Para ele Verdadeiramente Eu digo Para você Hoje Estarás Comigo No paraíso Ele não Diz O que você acha Que aconteceu Com o outro Ambos Estão Estão Condenados Pecadores Condenados A morte Mas um deles Estava indo para o paraíso E o outro Para onde? Indo para o inferno Obviamente Teve os olhos Para ver Pela graça Acredito que muitas coisas Foram feitas Para aquele homem Ele não estava ali Pendurado Próximo de Jesus Porque o mundo Era um Bom lugar Para se viver Ele estava ali Pendurado Próximo de Jesus Sei que ele poderia ter ido Ali na lista De todas as coisas Que ele fez E por que ele fez Aquelas coisas Mas ele deixou tudo isso Naquele momento E disse Jesus vai ser o meu Defensor Jesus seja o meu Lawyer Jesus seja o meu Advogado Jesus Jesus Remember me Lembra-te de mim Porque se eles tentassem Falar para ele Eu tentei me defender Várias vezes Mas olha onde eu estou Eu desisto Só lembra-te de mim E o outro Ali sangrando Ainda tentando Defender a si mesmo Ainda tentando Lutar pelos seus direitos Ainda tentando Provar alguma coisa Naked Nú Em vergonha E tampando Com folhas De figo E assim também Muitos de nós Quando chegamos Na presença de Jesus Qual deles você gostaria De ser? Aquele Lóia Defensor De si mesmo Ou escondido Em Cristo Agora Olha o que Jesus disse Agora Ele estava Falando Apenas Que estavam Aquele momento Mas O passado O presente E o futuro Em outras palavras Antes de Jesus dizer Pai Perdoa-os Pegue isso Ele não disse Eu perdoo eles Ele pediu Ao pai Porque ele sabia O propósito dele E o propósito do pai Ele estava pendurado Como um homem Tendo que Como um homem Perdoar Os açoites Por baterem nele Cuspirem nele Puxarem sua barba Achamos que Jesus tinha que perdoar Por causa dessas coisas Mas não Ele perdoou Antes da fundação Vamos mais profundo No evangelho Nós também protegemos Veja esses caras A Bíblia diz Ele foi crucificado Antes de você mesmo Ser criado Antes da fundação Do mundo Revelação Apocalipse Apocalipse 3 6, 9 Diz assim E ela abriu A sua boca Em blasfêmias Contra Deus Como aquele cara Como um daqueles Que estavam Estavam blasfemando Seu nome E o seu tabernáculo E os que habitam No céu E foi permitido Guerrear contra os santos E vencê-los E vencê-los E vencê-los Nós vamos descobrir O que significa isso Todo joelho Todo joelho Todo joelho se dobrará E toda língua confessará E cujos nomes Não estão escritos No livro da vida Mas todos irão adorar Ele Percebe? Um adorou Ele ali E o outro Ainda estava Debaixo da lei E todos Deverão adorá-lo E no livro da vida O Cordeiro Jesus Emmanuel Emmanuel Ou a forma que você quiser chamá-lo O Cordeiro de Deus Se você ler o livro de Atos Você vai entender o contexto Do que ele está dizendo Referindo Jesus Jesus É o Cordeiro de Deus O Cordeiro Que não foi morto No ano zero Depois de Cristo Dia um Não 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 foi o que aconteceu O perdoou Morto Desde a fundação Do mundo Por isso que já estava escrito Se Jesus Já perdoou Nos perdoou Antes dele liberar O poder do perdão Na cruz Aleluia Isso é tão profundo Que se você Você tem o evangelho Você tem o poder Você tem a revelação Você tem que ter olhos Para ver E você tem que ter Olhos para ver E ouvidos para ouvir O Espírito Santo O Espírito Santo revela Essas coisas para nós Para que possamos andar Assim como ele andou Como Jesus fazia isso? Porque ele estava debaixo De uma graça completa Ele sabia Quem ele era Ele sabia o que ele tinha E ele sabia onde ele estava indo Ele sabia o propósito de tudo isso E nós também sabemos Então diz assim Em versículo 9 Diz assim Antes Fala do morto Do livro da vida Do cordeiro O morto da praça do mundo Versículo 9 Diz assim Se algum homem tem ouvido Que ele possa ouvir Você está ouvindo isso Essa manhã Ou não Muitos estão na igreja Não podem ouvir Você ouve Romanos 5 De 1 a 9 Diz Então seja justificado Portanto sendo justificado Pela fé Temos paz com Deus Com nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também Temos acesso A esse que foi antes A transformação do mundo Temos acesso Pela graça A esta graça Na qual nós estamos firmes E nos regozijando Na presença de Deus E não somente isso Mas também nos gloriamos Sabendo que a tribulação Produz a paciência E a paciência A experiência E a experiência A esperança E a esperança E a esperança Não nos envergonha Porque o amor de Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Manifesto Então Há tempo Há seu tempo O pão da vida Se manifestou E ali foi o seu tempo Mas já estava feito No seu tempo Cristo morreu pelos índios Pois dificilmente Alguém morrerá Dificilmente alguém morrerá Por um homem justo Talvez alguém Ouse morrer Pelo homem bom Mas Deus demonstrou O seu amor Para conosco Em que sendo nós Ainda pecadores Cristo morreu por nós Como foi possível? Porque ele já era um cordeiro Antes da fundação Muito mais Agora pelo teu sangue Devemos ser Justificados Da ira por ele Nós seremos salvos Da ira por ele Porque Porque se nós Sendo inimigos Fomos reconciliados Com Deus Pela morte do seu filho E muito mais Reconcilados Nós seremos Seremos salvos Muito mais Sendo reconciliados Seremos salvos Pela sua vida E não somente isso Mas também nós Reconciliamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual agora Recebemos a reconciliação O sacrifício Feito antes Da fundação do mundo E Deus liberou Essa palavra Antes de qualquer coisa Existir E isso é chamado Profecia Tudo o que foi falado Era antes Era antes De se manifestar E isso é o significado Real De predestinação Mas ninguém Realmente sabe Se eles são predestinos Até que eles tomem Sua última breath Essa é a verdadeira Significado Da palavra Predestinação E ninguém Saberá De fato Se é predestinado Até o seu último Respiro Mas se de fato Você tivesse sido Predestinado Você viveria Segundo a imagem Daquele que te predestinou E é Jesus Cristo Portanto Por um homem O pecado entrou no mundo E pelo pecado A morte Assim também A morte Passou a todos os homens Porque todos ficaram Porque até a lei O pecado estava no mundo Mas o pecado Não é imputado Quando não há lei Então O pecado não é imputado Quando tem amor Quando não tem amor Tem pecado Por isso que Deus é amor Deus não é pecado E Deus não peca Deus é amor Então Deus Então Deus Estava nos perdoando Até mesmo antes Nós nascermos Tudo o que nós temos que fazer É algo melhor É tudo o que tem que ser Mas nós temos que receber Nós temos que receber Nós temos que crer E nós temos que arrependermos Do pecado E arrepender do pecado Mas o poder From it Was already there Mas o poder dele Já estava lá Jesus Jesus The power That was already there And done Because it was spoken O poder que já estava ali Liberado Porque já havia sido Profetizado There was nothing created That was created That was not made By God For God Nada foi criado Que não foi criado Por Deus E por Deus E para Deus Because when God Says something It was done Porque quando Deus Disse algo Isso foi criado Que eles possam ser E assim foi Antes da fundação Do mundo Antes de algo Ser falado É muito profundo Nós estamos em tempo O tempo parou O tempo para Mas a eternidade É para sempre Carne Voltará para o tempo A alma Viverá eternamente Em algum lugar Em novos corpos Seja um corpo Nascido de novo Ou uma alma morta Ou tipos de memórias Que você obteve Ou tem Assim que nós De fato Andamos em perdão Sempre ter que Perdoar pessoas Se você não perdoar Você não é como Cristo Você estará ali Em um lugar De ofensa Amarrado Por isso que algumas Pessoas ficam ali Se remoendo Esperando até Sentindo Se você Descansar na sua carne Esperar na sua carne Você está dando Provisão para a sua carne E não está Descansando em Cristo E você Mesmo sem querer Isso significa Se você estiver ali Segurando Você é como um Lóia Um defensor Agora eu tenho Boas notícias Para você Se você é um Lóia E não tem Ninguém ali Na corte E você também Se torna Um juiz E um acusador Você decide Quando você Quer liberar Você decide Quando você Quer libertar Você quer Decidir Tudo Quando a amor Não decide O amor Foi decidido Antes da fundação Do mundo Mas o amor Não se O amor Não Ele já é Antes da fundação Do mundo Você está Conseguindo Receber Esse é o evangelho Verdadeiro Por isso que Muitos não Conseguem Suportar Eles Vazam para a carne Dizendo que São espirituais A pessoa mais espiritual Pode ser A mais morta Deus é espírito Mas esse Não é o caminho Esse Não é o caminho Daquele Que foi Redimido Mas aqueles Que foram Redimidos É para andar Para ser Perdoadores Agora eu vou Explicar algo Para vocês No contexto Da língua inglesa Giving Significa Da parte da palavra Forgiven And I'm giving it to you Given É dar Sou dando a você And in the English context The word forgive No contexto inglês A palavra Forgiven For Means Before time Before happens For Significa Antes do tempo Antes de acontecer Como O meu chamado No corpo de Cristo É apostólico Eu não me chamo De nada Eu sou um filho Não importa o título Eu só quero andar Para seguir Os seus passos E ser um exemplo Então Isso é Um precursor Before anybody Hears them Então Deus Libera a palavra Antes mesmo De alguém Ouvi-la Eu quero que você Entenda em português Que Forgiven Em inglês Significa Isso é Ruim Que ele quer me dar Ou fazer comigo Por que você está segurando Dá para mim Eu estou vivendo em perdão Certo? Ei Ei Call meu nome E tenta me dar Isso Ei Eu tenho uma ofensa Para você Ei Eu fiz isso Para você E você está Amando E você está vivendo Em amor O que nós fazemos Espera aqui Tentei para me Isso é o que nós fizemos Você Não 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 Isso é o que nós fizemos Ok Put it in our pocket É o que nós fazemos Ei O que está acontecendo O que está acontecendo? Eu tenho que chegar no domínio Eu tenho que liberar isso No altar Essas coisas Isso Aquilo Muitos de nós Estão guardando coisas De anos E anos E temos ali Um vaso O vaso E a gente guarda Na nossa casa Chegamos em casa Enchemos o vaso O significado de For Significa Antes da ordem De ocorrência Em inglês Muitos significados Das coisas Estão ali Na própria palavra Até mesmo no dicionário F-O-R-E For Significa Acontece antes de ocorrência Isso significa You're supposed to Already be Before Even as it's happening And before it happens Que você To release Você já deveria Liberar Antes de acontecer Se give means To release Give É dar Liberar To let go Deixar ir To surrender Render-se Means you're laying At the altar You're not holding it You're surrendering it Oh Lord Not my will But your will be done What are you talking about God says Que você quer dizer My first two wills And everybody knows Is to love me With all your heart Mind, body And soul And love your neighbor As yourself Don't tell me My will My will is pretty clear Love To give is to defer Give Dar Send it in another direction Send it back to hell Defer it Yield Libere de volta Para o inferno Yield Sucumb Colheita E sucumbir Mas ainda assim Queremos estar Debaixo da lei Oh brother I'm in the New Testament Grace Don't come with that correction Oh eu estou Debaixo da graça Do novo testamento Não vem com correção Para o meu lado You still want to hold The records of wrong Você ainda quer manter O registro De erros So did the spirit of Cain Debaixo então Do espírito de Cain That's how Cain Went to bring his offering To the father Lembra quando Cain Vem trazer a oferta Para Deus He was trying to be a lawyer Ele estava tentando Ser um lawyer Ao invés de ser Alguém Cheio de gratidão Grato Deveria ser aquele Que perdoasse E amasse mais Então como que Jesus Ainda antes de ir Para a luz Todos os judeus Fariseus Saduceus E escribas Estavam ali Perto de Jesus So how did Jesus Have the right Jesus Então tendo o direito To tell that woman Para dizer aquela mulher Woman your sins Are forgiven Mulher Como Jesus poderia dizer Os seus pecados Estão perdoados That's one of the things That put him on the cross Uma das coisas Que fez com que ele fosse Pendurado na cruz Vamos ver o contexto Disso agora Lucas Chapter 7 Verse 27 Lucas Lucas 7 27 Este está escrito De quem está escrito Behold I'll send my messenger Before thy face in me Will prepare thy way before thee Eis que eu envio O meu mensageiro Diante da sua face Eis que envio O seu mensageiro Diante da tua face Que preparará Diante de ti O teu caminho E eu vos digo que Dentre os nascidos De mulher Não há maior Profeta do que João O Batista Mas aquele que é menor No reino de Deus É maior do que ele E todas as pessoas Ouviram isso E todo o povo Que ouviu Tendo sido Batizados Com o batismo De João Justificaram a Deus Mas os fariseus E os intérpretes Da lei Lembra do lawyer Eles rejeitaram O conselho De Deus Contra si mesmos Eles estavam Trazendo a lei De volta Contra si mesmo Contra a liberdade Eles rejeitaram O conselho De Deus Contra si mesmos Não tendo sido Batizados Por ele E disse o Senhor A quem Pois eu Compararei Os homens Dessa geração E a quem Eles são Semelhantes Essas pessoas São mortas E não conseguem Ouvir as canções Que eu estou tocando Porque veio João Batista João Batista Que não comia pão Nem bebia vinho E dizeis Esse tem um demônio Percebem São sempre Tendo ajudar Vem o filho do homem Comendo e bebendo E dizeis Eis aí um homem Comilão e bebedor de vinho Amigos dos publicanos E pecadores Sabendo que eles são Coletores De táxi E pecadores Também Mas a sabedoria É justificada Por todos os seus filhos E um dos fariseus Desejava que ele Comesse com ele Dizendo Se esse homem Fosse um profeta Ele deveria saber Que essa mulher É pecadora Deve ser Deve ser Enganador Falso Não deve ser O verdadeiro messias Porque eles não Vem como ele Vem Eles não Vivem Perdão Como ele Eles querem ser Lawyers A todo tempo Toda vez que Você Que você Fica ofendido Principalmente Na casa de Deus Você está agindo Debaixo da lei E você É como um Lawyer Faça isso Mais fácil Hoje Não tem espaço Não tem mais espaço Não tem defesa Não tem luta No momento Que você Fica ofendido Você está Debaixo da lei Se você Quebrar um Dos mandamentos Você Quebrará Todos eles Isso Fica mais fácil Então De não Se ofender Você é chamado Para perdoar E perdoa Para que você Seja perdoado Perdoar Significa Não estar Ofendido Não aceitar Ofensa E assim Todas as ofensas Serão perdoadas E isso É boas notícias Boas novas Este é O poder da cruz Mas as vezes Conhece tanto De evangelhos Corrompidos Na televisão E por aí Tentam Trazer Formas Mais fáceis De crucificarmos A nossa carne Quando deveríamos Estar mortos Paulo diz Eu estou crucificado Com Cristo Ele fala Se eles Ferirem minha carne Ou me perseguirem Eu serei como Cristo Não sou eu mais Não sou eu mais Quem vivo Mas Cristo Se você não consegue Perdoar as pessoas Então Você tem que permitir Cristo que a vida em você E não se perdoar Se você não consegue Deixar de se ofender Alguém Ou alguma coisa a mais Está vivendo em você E não Cristo Não sei se ainda Conseguimos absorver De fato O poder do evangelho Então E Jesus E Jesus which person did you see E respondendo Jesus disse-lhe E ele fala ali Dos devedores E você sabe E eu disse essa história. Lembre-se quando ele disse que ele estava perdido tão muito. Ele ganhou um bilhão de dólares. E isso era você, um bilhão de dólares. Agora era você, um bilhão de dólares, foi perdoado. E esse cara lhe dê um mil reais. E ele vem para você. E aí vem você. Eu tentei, eu não consigo, não consegui o dinheiro. E você não quer deixar ele. Eu estou falando sobre ofensas, não dinheiro. Porque esses bilhões de dólares são todas as suas dívidas, todas as suas sinas, tudo que ele tomou para você. Antes da fundação do mundo. E ele te perdoou antes da fundação do mundo. E isso é ativado no momento em que você é nascido de novo. Mas acontece assim. Muitos de vocês vivem como lawyers. Você é milionários. Mas se for na sua casa. E for no jantar. Vai parecer que não tem dinheiro. Acontece quando você está debaixo da lei. E tudo que Deus quer te dar é paz, justiça. Mas estamos fora do caminho. Oh, but you don't know. Você quer se tornar um lawyer. These are our defense. But you don't know what they did. Ah, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. God's like, don't you remember all the things you've done? E Deus fala, então, você não lembra de todas as coisas que você fez? Ah, mas foi o meu melhor amigo que me traiu. Well, remember before me, you had a lot of best friends. But you decided to find other ones and betray them. Lembra de mim? Você tinha muitos outros melhores amigos. You don't want me to show you all the people that went away hurt from your life, from your words, from what you did before. Mas você os traiu também. Você não gostaria que eu te mostrasse todas as pessoas que saíram machucadas da amizade com você, certo? Oh, unless you're one of those that go on the temple and say, Lord, I fast and I do this and I do that. A menos que você é como aquele fariseu que chegou no tempo e disse, Remember the Bible says, Eu sou aquele que oro, que do dízimo, eu sou aquele. Jesus did not come for the righteous. Lembra que a palavra disse, Jesus não veio. Jesus não veio para o justo, ele veio para os pecadores. And I believe he wants us to live like that all the time. Not in sin. Eu quero que ele deseje que nós vivamos dessa forma todo o tempo. But in the forgiveness of one. Não em pecado, mas em perdão. Say I stand, lest I fall, but if Christ... Say I stand, lest I fall, but for Christ. I didn't get it, sorry. Say I stand, lest I fall, but for Christ. Para você dizer, eu me levanto, estarei de pé e não cairei. See, we began to think we're better than people. As vezes achamos que somos melhores do que os outros. Or even in our marriage we're taking records of wrong. E as vezes ali trazendo o registro de... Some of you have a broken record, you play it all the time. Muitos de vocês tem ali um disco quebrado e põe ele para ouvir a todo o tempo. You watch something. As vezes você assiste... It plays over and over and over. Assiste alguém... That offense over and over and over. As vezes você traz a ofensa sobre alguém e coloca ali... And you think you're so close to God, but you're so far away. E as vezes você acha que está tão perto de Deus, mas você está tão distante. É hora de pegar esses recordes... Some of you have such a collection... E queimar diante de Deus. Yeah, you don't want to burn those old records. They don't work right, they skip. Eles já não funcionam mais, já arranham, já passam direto. The speakers are horrible. As caixas já são ruins, não soam bem. And you'd rather put them on than hear from heaven. Mas é melhor você colocar do céu. Those that have ears to hear. E ouvir somente do céu. And eyes to see. And aqueles que têm ouvidos para ouvir. I've got to burn those old records. E olhos para ver. E vamos queimar esses registros errados. Você estará debaixo da lei. So God gave us... So God has a right. Então Deus tem o que é certo. There is no love without the cross. Não existe amor sem a cruz. There is no forgiveness either. Não tem perdão também. It's love or the law. É amor ou a cruz. Amor ou a cruz. Amor ou a lei. You're either in his right standings or you're in sin. Ou você estará diante do padrão dele ou diante do pecado. All this man's mixture has no power. Ou outro. A mistura que o homem tem feito não tem poder. Don't let these false grace teachers teach you how to carry all this stuff and get by and look so holy and righteous. Não permita com que o ensinamento dos falsos mestres venha influenciar sua vida a viver. Because God is looking for us to live in this posture of forgiveness. Sorry. Because God is looking for us to live in this posture of forgiveness. Deus quer que nós andemos num passo de perdão. Num caminho de perdão. We need to live in a posture where Jesus is our lawyer. Precisamos viver num passo onde Jesus is my attorney. Jesus é o meu defensor. Jesus is my advocate. Ele é o meu advogado. Jesus is my defender. Jesus é o meu defensor. If you're always needing to forgive somebody. Se você sempre tem que perdoar alguém. Then you're your own lawyer. Então você é o seu próprio defensor. You're your own lawman. O seu próprio lawyer. You're a Pharisee. Você é um fariseu. You live under the law. Vivendo debaixo da lei. You have many records. Você tem muitos recordes. That you're keeping on other people. Que você guarda de outras pessoas. Love takes no record of wrong. O amor não tem recorde. You think your loves are the acts that you do. But God said love is in deep in the heart. O amor não se recorda. O amor é profundo. Your heart leads you. O seu coração te guia. It's so funny. É engraçado. Because I have been arrested 47 times. Porque eu fui preso 47 vezes. Eu tenho um recorde. And before Christ we have this wrong record. I don't know how good you think you are. But you have a record. Mas Deus tinha ali. Não achar. Para eu não achar o compor. Deus te uniu dos recordes. Mas quando eu nasci de novo. My record was expunged. Toda a minha lista. Toda a minha lista de registro. Many people in the world pay attorneys to get your record concealed or expunged. Muitas pessoas pagam muito caro para ter essa lista de erros perdoadas. E assim também como no Velho Testamento. That's like the atonement. Assim como no sacrifício de Jesus. It's really there but it's just hidden. But under Jesus, under the new blood, he took it away. Mas debaixo do sangue de Jesus, no Antigo Testamento, antes era apenas coberto. Mas agora em Jesus, ele é revido. For the foundation of the world. Foi sacrificado antes da criação do mundo. Você tem que perdoar. Not the way you think. Not the way you have said it. Yes, I'm going to be offended. And I don't want to go to bed. I need to make sure that I release it. Ah, talvez você pense. Ah, eu fui ofendido. Eu não vou ir para a cama. Enquanto eu não resolver isso. No, God said you never take it at all. Deus disse. Nunca, nunca seja ofendido. Not at all. Nunca receba ofendido. That's how Jesus lived. You're already forgiven. Even, você já foi perdoado. Someone's going to do something to you tomorrow today. Alguém vai fazer algo com você. Amanhã, hoje, eu já perdoo. Next week, something's going to happen. I've forgiven, I'm already. Alguém, semana que vem, alguma coisa vai acontecer. Eu já perdoo hoje. When God forgave me. Quando Deus me perdoou. I forgave everyone for now and forever. Hoje e para sempre, eu vou perdoar todos. That's how the cross works. That's how the power works. That's how you, my cruz, and righteousness. Assim que você deveria estar andando em justiça. No record of wrongs. Sem registro de erros. That's what love is. Isto é amor. Love is patient. Love is kind. Amor é paciência. Love takes no record of wrongs. O amor não toma registro de erros. No momento em que você recebe. You're no longer in forgiveness. Although you might be saved. Ou talvez você possa ser salvo. You're not living in the kingdom. Você e não está vivendo o reino de Deus. Because his kingdom. Porque o reino de Deus. Gives. Nos dá. And doesn't take. E não toma. His kingdom is joy. O reino dele é alegria, paz. And righteousness. E justiça. In the Holy Spirit. No Espírito Santo. His kingdom. O reino dele. Is in the Spirit. É no Espírito. You can't walk in the law. Você não pode andar debaixo da lei. And try to say you're in the kingdom. E tentar dizer que você está no reino. The flesh is the law. A carne está debaixo da lei. The last scripture. We're going to close. Everybody stand up. E a última palavra. O último texto para fechar. Romanos 13. Romanos 13. Levantem, por favor. Romanos 13. Verse 7. Render to them all. their dues. Portanto. Pay tribute to whom tribute is due. Portanto, a cada um de vós deveis. Custom to whom custom is due. A quem deveis tributo. Tributo. Honor to honor is due. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Oh, no man. A nenhum homem devais. I'm sorry. Nem mesmo. Eu sinto muito. That's not even. I forgive you. Nem mesmo. Eu te perdoo. Oh, no man. Nothing. Não. A nenhum homem devais alguma coisa. Nothing. Nada. Se você tem que pedir a alguém. Eu sinto muito. Você já pecou contra eles. Se você tiver que dizer, eu te perdoo. You've already received a trespass against you. Você já recebeu essa. Oh, do you want to walk in these benefits of the power of the New Testament blood? Oh, se você quiser viver debaixo dos benefícios do sangue do Cordeiro do Novo Testamento. This is how you drink his blood and eat his flesh today. É assim que isso significa beber do seu sangue e comer da sua carne. What about yourself? E quanto a si mesmo? Oh, yeah. Now I got that. But you're offended at yourself because you mess up. Ah, vocês estão ofendidos consigo mesmo. que você errou, que você fez isso, aquilo. Some of your worst enemies, you need to forgive yourself. And if you always got to forgive yourself, you're still. Se às vezes você tem que. Walking in the law with you and yourself. Perdoar a si mesmo. Que você está sempre debaixo da lei. It starts with you. Começa contigo primeiro. Wow. And then he says this. Oh, no man, anything. A nenhum homem devais alguma coisa. But to love. Mas se não amar. One another. Amar-vos uns aos outros. Porque aquele a quem ama. One another. O próximo. Fulfills the law. Cumpre a lei. Oh, these people on face believing. Ah, essas pessoas aí. You better keep the Sabbath. You better do this. You better do that. Você tem que guardar o sábado. Fazer isso. Fazer aquilo. And you're like, I'm just trying to love. I'm just going to love. I'm just going to love. And I'm just going to love. Because when I love, he did all those other things. He is my Sabbath. He is my rest. Uma vez que eu amo, ele é o meu sábado. Ele é o meu descanso. Se eu estiver conectado nele. And he abides in me. E ele conectado em mim. I will bear much fruit. Eu darei mais frutos. And that fruit will remain. And the devil cannot steal it. And he is love. If anybody does not love, he does not know God and have God. Don't make excuses. Embrace the cross. Don't make excuses. Receba o lavar da mente da palavra de Deus. Verse 9. And verse 8 again. For he that loveth one another has fulfilled the law. Porque aquele que ama uns aos outros cumpre a lei. For this. Por isso. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not kill. Não assassinará. Não furtará. Love it. And any other thing. Nenhuma cobiça. Ou qualquer outra coisa. If it really be comprehended in the saying. Se isso for entendido. Namely. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Love works no ill towards his neighbor. O amor não faz mal ao próximo. Love does not take offense. O amor não se ofende. Or record of wrong. Ou recorde de erros. Therefore, love is the fulfilling of the law. Então, o amor é o cumprimento da lei. And that knowing the time is now at hand. Awake. And that knowing the time is now at hand. Awake from your sleep. Que já é hora de despertar. For now, your salvation draws near. Porque a nossa salvação agora está perto. Forgive and he'll forgive you. Perdoe e ele te perdoa. Let go because he let it go. Give and it shall be given unto you. Give love and receive love. Give and it shall be given unto you. Dê amor e você receberá amor. Press down. Shaking together. And running over shall love come on you. Correndo, vencendo. E o amor virá sobre vós. Salvation. The night is far spent. The day is at hand. Cast off the works of darkness. Cast off the lifestyle of being offended. Cast off thinking somebody is my superior or knows better than me should do better than me. You lawyer. I don't care who or what you are. Não importa quem você é. Que você se ver como um loyal. And let us put on the full armor of life. E então, vistamo-nos da armadura da luz. Let us walk honestly. E nós caminharemos honestamente. As in the day, not in writing, drunkenness, enchantment, or wantedness. Como de dia. Não em tumultos, nem em embriaguez, nem aos dias. Not in strife, jealousy, ivying. Nem em devassidão. Not in pride. Nem em orgulho. Mas colocando. Put on love. Put on the Lord Jesus Christ. O amor Jesus Christ. And make no provision. E não dá provisão. For the law. Para a lei. For the lust. Para a carne. For the defense of your case. For being a lawyer. For being a judge. For being a judge. You can love. Não guarde registro de erros. Lembre. But for the grace of God. Para a graça de Deus. There I would be. Assim, nós seremos. And let him wash you today. Deixe ele te lavar hoje. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. That we want to walk as you walk. Que nós queremos andar como o Senhor andou. Que o Senhor nunca terá que perdoar alguém. Mas o Senhor não tinha que perdoar alguém. Mas quando o Senhor. Quando o Senhor perdoou aquela mulher. O Senhor estava. O Senhor estava ativando. Porque o Senhor ainda não tinha morrido na luz. Mas o Senhor já sabia. Do que havia sido profetizado. O Senhor tinha acesso. Porque no começo o Senhor era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E a palavra não voltará vazia. Cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. E não irá. As palavras são como uma flama de fogo. A fogo é a passão do fogo. E assim. Nenhuma arma forjada contra mim irá prosperar. Oh, por quê? Porque a minha fé em Jesus. A minha fé em amor. A minha fé em amor. Eu coloco o armamento. O armamento de Deus. Porque eu sou justo. Porque eu estou em amor. A armadura da salvação. Eu estou salvo. Porque eu estou em amor. Oh, my feet are shot for a preparation of gospel. Because I have the mind of Christ. As minhas sandálias do evangelho. Porque eu estou me vestindo de Cristo. Oh, the shield of faith. Oh, a armadura da fé. Me protegendo de toda a acusação do inimigo. Toda mentira contra a minha vida. Toda mentira contra a minha identidade. Toda mentira de quem eu sou. Não importa se eu pequei ontem. Qualquer um que está em Cristo. É uma nova criatura. Perdão há o poder agora. Eu estarei com o cinturão da verdade. Porque ele disse isso sobre mim. Eu estou escondido em amor. E por causa disso. Eu estou cumprindo a lei. Porque ele fez. Eu sou. Porque ele era. Eu também serei. Porque ele fez. Eu também estou fazendo hoje. Antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi. É maculado. Eu também serei. Eu também estou crucificado. Com Cristo. Antes da fundação do mundo. Eu também irei perdoar. Eu fui crucificado. Eu sou crucificado. Com Cristo. Já não sou eu quem vivo. Está escrito. Nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor não foi achado erro em ti. Porque as pessoas religiosas. Querem continuar fazendo de nós. Fazer de nós pessoas sujas. Mas o Senhor nos faz limpos. Deus sem o coração puro e mãos limpas nós não veremos a ti. é extraordinariamente cheio de graça que nós recebemos porque o Senhor nos perdoa nós perdoamos aqueles que pecam contra nós não antes do fato o Senhor perdoou não no momento ali do ato mas antes mesmo de acontecer o Senhor já perdoava essa é a chave para a vitória essa é a cruz este é o caminho este é o sangue Pai Pai, perdoe eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo tantas pessoas fizeram tantas coisas até mesmo depois do momento que Ele falou isso mas nós ativamos a Tua Palavra e nós selamos o sangue pelo Teu sangue eu não sou um lawyer eu sou um filho um filho de Deus um redimido um santo um único abençoado um mensageiro de justiça teacemaker fazedor de paz em Jesus name no nome de Jesus amém 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 Tchau, tchau.